O projeto de computadores para inclusão Direcionar esses equipamentos para centros de recondicionamento Onde jovens de periferia, segmentos excluídos Aprendem a montar, desmontar o computador, testar, configurar, etc Deixar ele semi novo E depois doar esses equipamentos para escolas públicas, bibliotecas Até as redes comunitárias Além de outros projetos de inclusão digital Que sigam aquelas diretrizes que eu falei antes Então, daquele ciclo todo Que eu mostrei antes A gente sabe que a gente está cuidando com esse projeto Só do item e equipamento E que ele não é suficiente para promover a inclusão digital Mas é uma peça importante e fundamental Então, com essa consciência De que a gente está focando num projeto Principalmente no fornecimento de equipamentos Para que as iniciativas locais se desenvolvam Esse é o quadro mais ou menos atualizado De como é que é o acesso a equipamentos no Brasil O computador básico está custando em média R$ 800 E eu fico feliz que a primeira vez que eu montei esse slide Custava R$ 2.500 Então, já caiu bastante Pelas políticas do governo Pela queda do dólar Por uma série de fatores Já estamos em R$ 800 E diminuindo E o parcelamento Na compra dele Também está cada vez mais acessível Mas boa parte da população Ainda não tem renda suficiente Para adquirir o computador Esse parque instalado de PCs Cada um me dá um número disso 31 milhões Talvez seja pouco Talvez tenha muito mais computador Do que isso por aí Mas o mais importante Cidade baixa Em 2007 A venda de computador pessoal E notebook Foi de 10,1 milhões de unidades Isso é muito computador E 2,2 milhões de pessoas Compraram o seu primeiro computador pessoal Em 2006 Em 2007 Esse número também é alto E não estava consolidado Quando eu montei esse slide O projeto Computadores para a Inclusão Ele é inspirado Em uma iniciativa Que o Canadá desenvolve desde 1993 Que continua Imagina, o Canadá Todas as escolas públicas Tem computador em todas Faz muito tempo E ainda assim Eles continuam Mantendo um programa Que pega computador usado Recondiciona Porque um quarto Da demanda Que eles tem de reposição De computadores Eles atendem pelo programa Computadores No caso Ela chama Computer for Schools Atende só as escolas Eles já doaram Mais de 800 mil computadores Eles tem um custo Por máquina bem baixo De mais ou menos 57 dólares americanos E também Trabalham com a formação De jovens No caso deles Não tem situação De exclusão social Tão forte quanto a gente Mas trabalham com jovens Que nunca conseguiram emprego E que estão em situação De vulnerabilidade lá Aí a Colômbia Emitou isso Desde 2000 E já entregou Quase 100 mil computadores Com custo por máquina Um pouco mais alto Na Colômbia Com base nesses programas A gente descobriu Que o principal Para que esse tipo De projeto funcione É ter um suprimento Regular de equipamentos Usados Ter apoio governamental Tanto com doações Como com recursos Para que o centro De recondicionamento Funcione E a logística toda De distribuição Desses equipamentos Seja eficaz Ter a parceria De empresas privadas O envolvimento Da comunidade Em torno Do centro De recondicionamento Ter apoio em logística Que é transportar equipamentos Por um país Do tamanho do Brasil É uma coisa muito louca Dá muito trabalho E para facilitar isso A gente tem Trabalhado um projeto piloto Para estabelecer processos Padronizar E construir vínculos Entre o governo Os parceiros E as comunidades Então se a gente Fosse visualizar O projeto Computadores Para inclusão Seria mais ou menos isso O governo E as empresas Doam os equipamentos Para os CRCs CRCs recondicionam E distribuem Para as escolas Bibliotecas E para os telecentros As metas Desse projeto Era ter Cinco centros Implantados Para que a gente Pudesse testar Esses modelos Essa estruturação legal E tudo isso Tem de 60 A 120 jovens Sendo formados Em cada um dos centros Por ano Doar 2 mil computadores Por ano E sistematizar modelos Para que a gente Possa disseminar isso E ter centros De recondicionamento Em vários lugares do país No Canadá Por exemplo Eles tem 40 centros De recondicionamento Que eles foram montando Desde 93 até hoje E aí Dos critérios De Diretrizes de inclusão Digital do governo A gente seleciona Os projetos Que são submetidos Que no final Eu vou dar o endereço Do formulário A quantidade De equipamentos Varia A gente não doa Menos do que 5 Nem mais do que 20 Máquinas Por local Onde elas vão ser instaladas A gente tem centros Hoje funcionando Em Porto Alegre Lá é junto Com o Centro Social Marista Em Brasília No Gama É junto com a Fago Tem apoio da Fundação Banca do Brasil E de outros parceiros Nocais E o Vilmar Está ali E ele trabalha lá É o gerente técnico De lá Aqui em São Paulo Tem a Oxigênio Responsável por um centro De Guarulhos É colado ali No aeroporto de Guarulhos É dentro da área Da Infraero Espaço cedido pelo Infraero E agora a gente está montando Um em Belo Horizonte Com a Prodabel Que é a empresa De informática Da prefeitura Lá E em Niterói Uma parceria Com o Proderge Que é a autarquia De informática Do Governo do Estado Além de outras secretarias Do Governo do Estado E os parceiros locais Que incluem a prefeitura De Niterói E outras Entidades Aí algumas fotos Esse é um instrutor Lá do CRC Sesmar Pode pensar Aí na inauguração Do CRC Gama O presidente Teve a honra De nos agraciar Com a presença dele E ele visitou Lá o processo Que os meninos fazem De montar e desmontar Computador E aí é um processo Lá no Oxigênio Eles estão embalando O computador Para mandar Para o projeto Beneficiário Então tem crescido O número de computadores Que a gente recebe O presidente Quando ele inaugurou O CRC do Gama Ele também assinou Um decreto Que obriga A todos os órgãos Públicos federais Da administração direta As autarquias E as fundações A informar Para a SLTI Sempre que tem Equipamento de informática Usado Que não está sendo Aproveitado Pelo órgão Então eles informam A gente lá Na secretaria E o que estiver Perto de um CRC E em condições De reaproveitamento Pelo projeto A gente já pede E direciona Para garantir O suprimento De equipamentos Para o CRC Sempre E isso fez crescer Bastante o número De doações Que a gente recebe Aí isso é o que A gente tem conseguido Recondicionar Ainda tem Muita coisa que a gente recebe Que está em stock Que ainda não foi triado Não foi testado Mas dá mais ou menos Uma proporção De quatro Para cada quatro Computadores que chega A gente consegue fazer um E monitores Mais ou menos Essa média também E impressoras Ainda é mais baixinho Mas impressoras É porque a gente também Demanda menos Dos CRCs Que eles dão impressoras Geralmente Com cada doação De computador Vai uma impressora E aí são os números Só para vocês terem Uma ideia Do volume De coisa E a gente quer Recondicionar E ir lá Muito mais Do que essa quantidade Isso foi que os CRCs Se produziram até novembro Então eu ainda Não atualizei esses dados Na verdade Eu estou de férias E a BA me convenceu A vir aqui No meio das minhas férias E eu estou achando Bem legal Mas esses dados Tem que se atualizar A gente atualiza Mês a mês Com os dados Que a gente recebe Dos CRCs E aí o tipo de projeto Que já foi aprovado E o que foi Para cada um Computador Monitor Impressora Também pedem Outro tipo De equipamento De informática E se tem disponível Nos CRCs A gente atende Scanner Outras coisas E aí